Olá pessoal vamos fazer uma deliciosa carne moída para recheio é isso aí aqui pessoal é o tempero básico para uma deliciosa carne moída eu estou usando azeite sal temperado vou usar 3 dentinhos de alho uma cebola inteira e um tomate inteiro na panela eu vou pôr a carne certo essa carne eu vou fritar ela até secar aquela aguinha sabe quando a gente a carne tá crua ela vai juntando uma aguinha né então na panela ela vai vai eu vou cozinhar até sair toda até secar toda essa aguinha tá e aos poucos vou acrescentar esse delicioso tempero ó você vai mexendo tá para carne não queimar esse recheio aqui ele serve para você é a base né esse recheio é a base para vários tipos de receita tá hoje eu estou ensinando você a refogar certo e é bem fácil quanto mais alho se você gosta né eu gosto de do alho picadinho né olha só começou rapidinho já vou já aproveitando se você está gostando dessa minha receita deixa para mim seu joinha deixa um comentário bacana porque os comentários ajuda bastante as receitas tá de todo canal que você assistir deixe sempre um comentário legal lá e isso vai ajudar bastante a gente olha aqui pessoal a carninha já secou e eu vou começar a colocar os temperos primeiro vou acrescentar aos poucos né o alho agora eu estou picando a cebola olha só bem rapidinho pessoal o canal agora tem um seja membro tá se você puder ativar se você puder ativar seja membro do canal tem vídeos aqui exclusivo para quem é membro do canal tá bom vou ficar muito feliz pode ser por 1,99 você já pode ser membro e ter direitos a vídeos exclusivos aqui do canal tá o canal também tem um valeu mais ajuda bastante pessoal eu não gosto de de utilizar muito sal vocês viram que eu coloquei só um pouquinho tá a carne secou vou comecei com a cebola e o alho e o sal tá o tomate eu vou deixar por último porque o tomate ele ajunta água né então e eu gosto que o tomate fica assim um al dente esse é o meu paladar para o tomate tá bom e vocês aí se gostou do meu jeito deixe aí nos comentários se não for inscrito se inscreva no canal olha só pessoal eu tirei um pouco da receita da carne né porque tinha bastante e já coloquei no purê certo a receita do purê vai vir depois tá depois deste vídeo sobe aí a página né aí vai ter a receita do purê recheado com essa deliciosa carne por hoje este é o vídeo pessoal tá um perfume delicioso aqui no meu canal tem a receita do sal temperado tá desce a página que você vai encontrar eu acho que deve ser o segundo vídeo para baixo segundo ou terceiro vídeo tá mas tá aí a receita de como eu fiz o sal temperado ele é bem prático tá principalmente para aquela hora que você tá com pressa sabe fazer um arrozinho e o sol já tem já bastante tempero então você não precisa se preocupar tá bom como essa carne que é uma carne para recheio vou rechear um pão francês com essa carne e também um purê e um arroz branquinho tudo com essa carne aqui espero que você tenha gostado se gostou deixe seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal e até a próxima tchau tchau tchau